Mais uma do DJ Oficial Bailinho da Rebesca Vai me enterrar na areia Da AJ Cainã SC Naquele pique 7 Designer Qualidade tem nome Você é tipo Em casa é gostosinha Mas fora passou vergonha Mas fora passou vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver Obiação de 14 anos Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa Tuts, 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 tuts Quero ver Não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Tuts, 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 tuts Quero ver Quero ver Quero ver Cainã SC Cê tava escutando? Cê quer ganhar o quê? Não esteja Música Vem curtindo o som no talo Vem curtindo o batidão O novo som do japonês Que arrasta a multidão Mas esse som é pra criança Pro adulto Pro velhinho O DJ já tá ligado Esse é o punk do Yu-Gi Vem curtindo o som no talo Vem curtindo o batidão O novo som do japonês Que arrasta a multidão Mas esse som é pra criança Pro adulto Pro velhinho O DJ já tá ligado Esse é o punk do Yu-Gi Quando a gente ama Não vemos defeito Ela é a dona do meu Porra nenhuma Eu quero é puta Vai Vai Amorando Cruz os braços No obrinho Luce ele pra frente Desce Vem devagarinho Dá uma quebradinha E sobe devagar Se te bata Okay catch CC Só o tapinha não dói Tapinha não dói Tapinha não dói Só o tapinha Só o tapinhaOrdoi Tapinha não dói Tapinha não dói Só o tapinha D!!! Vai Vai L Vadim! Vem Começar L heavy All Vem Quem quer beijar na boca dá um dito Foi no país do funk do rio Sabe o que que aconteceu As novinhas deram morte E o monte todo O comentário se espalhou E as solteiras enlouqueceram O monte ficou famoso Sabe por que? Sabe por que? Quem é o pegador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe canta hein Quem é o pegador daqui? Quem sabe canta hein Quem é o pegador daqui? Sou André de Chapa Quente E as mulheres ficam loucas Grita aí bem alto Quem quer beijar na boca É o seguinte Aaaaaaah Aaaaaah